Olá galera, bem-vindos ao canal da SRT Importadora novamente. Esse vídeo eu vou falar sobre porcas GM e Ford, porque tá surgindo um pouco de dúvida quando o pessoal vê o anúncio no Mercado Livre e eles falam, ah, o formato da porca é diferente, tem certeza que serve? A porca serve sim. E se você tá num anúncio de porca cromada, a porca é essa daqui, ó. A porca é cromada, ela não é cinza, porque em alguns computadores ou em alguns celulares ela sai um pouco mais escura por causa da foto, mas ela é cromada, espelhada. E eu queria deixar clara uma coisa, é porca M12 por 1,5, assentamento cônico. Então essa porca serve em todos os GMs que usam porca, menos nos que tem as rodas grandes, menos no Camaro, e em todos os Ford, menos na Edge e no Mustang. Mas os carros normais usam todas essa porca M12 por 1,5. Eu já tive gente querendo devolver porca porque foi em centro automotivo e falaram, não, mas essa porca não serve, a base dela é pequena. Isso não tem nada a ver, é balela. A porca original, que tem um estilo que em inglês se chama bold, que é esse negócio maior aqui embaixo, ela realmente tem uma base maior. Só que se você tirar sua porca original, você vai ver, essa tá nova, então não dá pra ver, mas você vai ver que o lugar que encaixa na roda, ele fica arranhado. E você vai ver que não vai nem até a metade disso daqui. Isso daqui é só um desenho diferente. O que importa, sempre quando for comprar roda, é o assentamento tem que ser correto. Então, no caso de GM e de Ford, o assentamento é 60 graus. E você tem que comprar pra uma chave de roda, que é a chave original do seu carro, que nesse caso é a chave 19. Como opção, ou como complemento, além das porcas, você pode comprar porcas antifurto. As porcas da Megard, essas são as SU, que são as porcas normais, que tem o segredo no topo, tem mais de 8 mil combinações, também vem com a chave 19. Então, a única diferença é que você vai precisar de uma chave segredo pra colocar aqui e apertar. Mas vai caber, certamente, no seu carro. E assentamento 60 graus. Opção pra essa, a outra RAI, que é a mesma porca, assentamento 60 graus, cônico, né? E o anel rotativo de segurança. Tem ainda, pra quem tem aquelas rodas com furação estreita, tem a tuner, que aí ela é o mesmo esquema também, assentamento 60 graus, só que ela tem um diâmetro menor do que a original, e bem menor do que as outras, pra poder caber naquela furação estreita. E ela vem com uma chave segredo bem compridona, que não pega na furação da roda, não vai arranhar suas rodas. Existem ainda as porcas antifurto, que tem a cabeça aberta, que o segredo é por dentro. Isso daqui é recomendado, olha, também 60 graus, sempre 60 graus, M12 por 1,5. Serve em qualquer roda? Serve. Mas pra que eu vou usar essa daqui que é aberta? Eu vou usar em uma roda que ou tenha o prisioneiro muito grande, e eu não consigo usar uma porca fechada, ou numa roda que tenha calota de centro. Por exemplo, o Zelantra, até 2013, tem uma calotinha que cobre todas as porcas. E aí uma porca dessa fechada, não cabe lá. Se você colocar, você não põe a calotinha. Então, você usa uma dessa aberta, e você vai estar seguro do mesmo jeito. Mas o vídeo é rápido, é só pra dizer. As porcas, sim, essas porcas que estão à venda aí, são cromadas, espelhadas. Essa daqui vai te durar muito mais do que a porca original, que tem aquela capinha de alumínio. O problema daquela porca é que ela não foi feita pra aguentar aquela pistola pneumática. Então, o pessoal que mexe com roda, vai fazer o rodízio de pneu, eles não gostam de soltar as porcas na mão. Então, ele vai lá, coloca aquela pistola pneumática, e na hora de apertar, ele coloca num torque muito alto, e danifica aquela capa. Aí, quando você tá na rua, ou aquilo cai, ou na hora de você soltar o pneu pra trocar, aquela capa cai, a porca deixa de ser 19, passa a ser 18, e a chave do seu carro não vai tirar aquela roda. Então, isso daqui é um item de segurança. Você trocando, além de ficar mais bonito, você não vai ter o problema de não conseguir tirar a porca. E é isso aí, se tiver qualquer pergunta, põe aí embaixo no vídeo que eu respondo, mas pode ficar tranquilo que serve. Serve no Focus, serve no Fusion, serve no Car, serve no Cruze, serve em todos os GM. A diferença da GM pra essa porca, eu não tenho aqui no momento, mas depois eu faço outro vídeo mostrando, o desenho da porca GM é tipo o castelinho, mas embaixo é igual. Então, assim, o que tem que prestar atenção, você verifica o assentamento do seu carro, então, sendo Ford ou GM, vai ser 60 graus. Se você tem um Honda, é M12 por e-mail? É. Só que o assentamento é esférico. Então, cuidado. Você não pode montar uma porca original Honda numa roda que seja cônica, porque ela não vai dar aperto. Você vai colocar, você não vai até conseguir colocar, mas depois de um tempo essa porca vai cair. Você pode colocar o cônico no esférico, mas o esférico no cônico não. Apesar de não ser ideal, né? O ideal é você colocar o assentamento, que é o assentamento correto da roda. E no caso de Toyota e Mitsubishi, aí a porca é totalmente diferente. Ela é essa daqui, que é com assentamento reto. As rodas de liga leve, Toyota e Mitsubishi, usam esse tipo de porca, com assentamento reto. O lugar onde ele encosta na roda é completamente flat, é completamente reto. E as rodas, mas as rodas de ferro, em ambos os casos, usa essa mesma porca M12 por 1,5, com assentamento cônico, só que para a chave 21. É a única diferença. Então, cuidado. Se você tiver dúvida, serve ou não serve no meu carro, antes de comprar, pergunta, não custa nada. Um abraço a todos.